Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor da Educação Física, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a história dos jogos eletrônicos, dando continuidade ao tema que a gente iniciou na semana passada. Na semana passada eu também trouxe para vocês uma atividade, um exercício, para que a gente pudesse responder e corrigir agora nessa aula. Vamos iniciar agora essa correção. Primeira pergunta, eu perguntei se vocês brincam com algum tipo de jogo eletrônico. Se sim, qual jogo e se não, por quê? É uma pergunta pessoal, então fica aí a resposta para aqueles que não fizeram, ainda tem a oportunidade de fazer. E também uma outra pergunta pessoal, por quanto tempo você costuma jogar diariamente? Lembra que a gente falou sobre a importância dos cuidados com o tempo que a gente dedica, que a gente demanda para esse tipo de atividade. É importante a gente ter esse momento lúdico, esse momento de diversão, de utilizar os jogos, principalmente jogos eletrônicos, mas a gente também não pode desencadear uma parcela grande do nosso dia só fazendo esse tipo de atividade. Não vai fazer bem para a nossa saúde, sem falar os problemas de socialização, né? A gente deixa de conviver, de socializar com as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, com relação à nossa aula de hoje, nós vamos trazer novos conhecimentos, novas informações. E o objetivo dessa aula é justamente conhecer a história dos jogos eletrônicos, né? Como vem se dando a evolução do jogo eletrônico na nossa sociedade. Então, o jogo eletrônico é aquele que vai usar tecnologias de gráficos virtuais. Ele pode ser jogado em computadores, em máquinas de cliperama, por exemplo, em consoles, em tablets, em celulares. Então, existem várias formas de a gente utilizar o jogo, o jogo eletrônico, e ele vai ter vários tipos de jogos também que a gente vai estar podendo se aproximar. Bom, trazendo um pouco da questão histórica, os jogos vão surgir na década de 50, nos Estados Unidos, e o primeiro jogo a ter seu registro é o Tennis for Two, que foi desenvolvido em 1958. Esse jogo, ele foi uma espécie de teste para ver se realmente funcionaria e se conseguiria se levar para a casa das pessoas o jogo eletrônico. Ele nunca chegou necessariamente a ser comercializado, mas ele foi o primeiro, o percursor de toda essa trajetória que a gente tem dos jogos eletrônicos. No final da década de 60, então, a gente vai ter o primeiro videogame feito especificamente para a TV, aí sim, sendo comercializado, chegando na casa das pessoas, que era um ping-pong. Não sei se vocês já viram, mas era só uma tela com dois tracinhos, um tracinho que ficava subindo e descendo, e uma bolinha que ela ficava ficando nos cantos da tela. Nesse processo, ela não poderia passar, se ela passasse, a pessoa perderia o ponto, né? Então, era um momento de ficar controlando isso. Depois, nós tivemos um grande console, que foi o maior, na época, a maior sensação, que foi o Atari. Ele vai entrar no mercado dos videogames e vai trazer já uma evolução do jogo muito maior, uma capacidade de jogos muito maiores. E, nos Estados Unidos, em 1977, ele vai ter o lançamento do console Atari 2600, que ficou muito famoso, inclusive, no Brasil. E o videogame vai chegar no Brasil na década de 80, tá? Com algum console específico, com 500 games disponíveis, né? E lá, nos anos 90, nós temos o período em que o videogame se consolida no mercado, com o lançamento do Super Nintendo, que foi o console, talvez, mais famoso que já tivemos aqui no Brasil. Bom, antes da gente finalizar, eu quero que vocês peguem a câmera do celular de vocês, direcionem para esse QR Code, tá? Ele vai levar vocês para a nossa atividade referente à aula de hoje, respondam as perguntas no caderno, para que a gente possa fazer a correção na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês, um excelente final de semana e até mais!